olá fotógrafo tudo bem nessa aula a gente vai aprender como é que a gente remove o fundo de uma foto inclusive com um clique a remover plano de fundo vou clicar o photoshop vai falar fazer esse algoritmo aqui está muito muito inteligente vou colocar um fundo qualquer aqui ó só pra gente visualizar eu vou explicar como fazer tudo isso direitinho pra baixo e olha que legal olha como está bem recortado né você vê que realmente é o photoshop evoluiu bastante em relação a isso mas a gente vai aprender nessa aula se você como você colocar essa versão se você não tiver ainda atualizado seu photoshop e como a gente vai fazer também em outras versões ok então começando aqui tem várias fotos aqui em cima abertas pra gente entender mais ou menos como funciona e como é que a gente pode utilizar isso a nosso favor a primeira coisa que esse photoshop aqui é o 2020 se você for assinante da adobe aqui ó no creative cloud né que a gente tem aonde a gente instala você precisa instalar essa versão aqui ó a versão 21 que começa com 21 que o photoshop 2020 porque normalmente a gente está com ela instalado a versão 2019 que essa aqui ó começa com 20 e ela não atualiza para a versão 2020 você precisa instalar a versão 2020 aqui ó o ícone da versão 2020 você vê que tem esse essa parte de fora clarinha né que é das versões mobiles da adobe não mas adobe botou também para o desktop do photoshop né o lightroom ela tem essa versão ó esse aqui é o lightroom class que a gente usa no computador né para desktop e esse aqui é o mobile tá vendo que ficou com o azul mais clarinho a adobe colocou também para o computador agora no photoshop essa versão mais clara e isso acaba é confundindo um pouquinho então você precisa instalar ela tá aqui você pode ter eu por exemplo tem a versão 2019 e 2020 instalado por causa dos meus alunos dos meus cursos de photoshop e aqui ó se você clicar uma vez aqui aqui do lado vai dizer para você se o seu computador é compatível com essa versão 2020 tá se você clicar aqui você vai para a página da adobe e lá você vai ver o que é necessário para instalar a versão 2020 então pode ser que o seu computador suporte ou não e aqui você descobre mas vale a pena vale a pena porque o não é só as novas ferramentas não tem tanta ferramenta assim basicamente eu considero duas inovações muito legais para quem é fotógrafo mas a as ferramentas vão ficando mais inteligentes né então esse essa melhoria de desempenho é bem interessante quando você realmente continua atualizando os programas então vou fechar aqui então já sabe que essa versão que estou usando é 2020 vou pegar uma outra imagem aqui e pra gente remover esse fundo automaticamente a gente precisa primeiro aqui ó tá vendo quando a gente abre nossa imagem ela é um plano de fundo eu vou clicar uma vez aqui nesse cadeadinho e o photoshop vai transformar essa imagem numa camada comum então ela precisa ser uma camada comum para remover o fundo de uma foto eu vou pegar aqui nas propriedades da minha camada tá que ficam aqui ó tá vendo propriedades se a sua não estiver tá essa configuração que você está vendo no meu computador aqui é porque eu uso aqui em cima vou clicar eu uso a minha área de trabalho de fotografia por isso ela está configurado dessa forma mas você pode vir aqui em janela e você vai ver lá em propriedades propriedades e como eu tô marcado a camada e o photoshop mostrar as propriedades propriedades da camada nessa tivesse uma outra ferramenta selecionada seriam as propriedades dessa ferramenta que ele mostrar e aqui em propriedades eu tenho aqui ó eu tenho esses dois botões maravilhosos aqui que um é remover plano de fundo e o outro é selecionar assunto então nessa nessa imagem aqui vou clicar remover plano de fundo ó e ele vai fazer um trabalho muito rápido e muito inteligente eu vou dar ctrl z pra gente entender uma coisa aqui que o photoshop faz com esse botão né que parece máscara na verdade ele seleciona o assunto e cria uma máscara pra gente né então ele tá acelerando esse processo de seleção e de remoção desse fundo eu vou clicar aqui em selecionar assunto tá vendo e ele selecionou exatamente a mesma parte que ele é selecionado quando ele removeu e aqui embaixo ó aqui nesse botão eu vou criar uma máscara quando eu clico nele photoshop né ele some aqui ó e tem uma máscara né e a máscara né se você assiste meus vídeos máscara serve exatamente para isso né é esconder certas partes e mostrar outras partes então tudo que é preto numa máscara ele está ocultando e tudo que é branco ele está revelando como você pode ver aí então esse é esse remover vou dar ctrl z de novo pra gente voltar aqui ctrl d de dado para tirar a seleção então na verdade esse remover plano de fundo é isso é selecionar assunto né e simplesmente remover então você pode fazer isso de várias maneiras você pode selecionar o seu assunto de várias formas e fazer e colocar uma máscara mas esse botão ele realmente é adianta bastante nosso trabalho o legal desse 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 photoshop 2020 é que esse algoritmo de seleção ele está mais inteligente ainda então realmente está cada vez fazendo um trabalho melhor então é bem interessante principalmente para quem está iniciando e ainda não tem muita habilidade né para selecionar e remover esse fundo então eu vou deixar aqui ó selecionar assunto e mostrar uma outra ferramenta que o Photoshop está trazendo também vou fechar aqui na setinha ó e vou trazer uma outra ferramenta muito legal que complementa você pode perceber ó vou dar ctrl mais ctrl mais barra de espaço pressionado para mover a foto ó você pode perceber que ele não selecionou tudo direitinho tá vendo você precisaria complementar essa seleção mas ali agora tem uma outra ferramenta interessante tá vendo aqui dentro por exemplo ele manteve mesmo isso fazendo parte do fundo mas ele agora tem uma nova ferramenta aqui ó aqui vou clicar manter pressionado com o botão esquerdo e aqui agora eu tenho ferramenta de seleção de objeto se o seu photoshop por acaso já for o photoshop 2020 e você não está encontrando essa ferramenta de seleção de objeto ele provavelmente está aqui embaixo ó esses três pontinhos você clica e ela vai estar aqui em algum lugar aqui que são as ferramentas que normalmente não cabem aqui na visualização né você pode colocar ou não se você como no meu caso no 2020 na minha não veio por padrão ali muitos é muitas versões estão com esse por padrão já tem essa ferramenta ali mas o meu por algum motivo não veio e aqui ó em editar barras de ferramenta eu vou clicar e aqui você tem aqui no lado de ferramentas extras você tem todas as ferramentas que aparecem nesses três pontinhos né então o que eu fiz foi simplesmente pegar essa ferramenta né e passar pra dentro aqui ó aqui ó ferramenta aqui ó ferramenta de seleção de objeto ela tava desse lado aqui botão esquerdo pressionado você arrasta pra dentro da onde você quer né e eu mantive dentro de da caixinha da ferramenta de seleção rápida e aí é só arrastar e ok terminado e voilá quando você for mexer ela vai passar aqui é mais interessante aqui porque a gente está sempre utilizando essas ferramentas de seleção então a lógica é que ela fica ali e tem uma coisa muito legal vou pegar a ferramenta de seleção tá minha ferramenta de seleção está aqui em cima tem alguns modos como todas as ferramentas de seleção e aqui ela tem um modo retângulo e laço e ao invés de ter que pegar e medir certinho aquilo que eu quero selecionar esse algoritmo ele está mais inteligente ele mesmo vai fazer né vai tentar fazer é a seleção por mim como eu não quero simplesmente é selecionar mais essa parte né na verdade eu quero remover essa seleção daqui de dentro né nesse coração daqui de dentro eu vou pressionar o alto do meu teclado e quando eu pressiono o alto do meu teclado essa seleção aqui ó passa a ter um menos do lado né se eu solto ela vira um mais se eu pressiono o alto ela vira um menos isso quer dizer que ela vai remover ela vai selecionar alguma coisa e vai remover então vou ó em vez de passar certinho no coração eu vou passar em volta dele e vou soltar e voilá photoshop consegue identificar rapidamente onde é a borda dessa seleção então essa ferramenta vou dar control zero essa ferramenta de seleção é bem inteligente né faz milagre não não faz milagre mas ajuda bastante eu vou dar control mais control mais control mais no caso aqui ó para conseguir colocar em vez de selecionar a ferramenta de seleção rápida eu posso vir aqui ó o laço não sei se dá pra enxergar nesse fundo e deixar o photoshop ó ele já conseguiu pegar aqui aqui provavelmente vai ser mais difícil ele conseguir pegar por causa da diferença do fundo ó ele pegou alguma coisa contra o zero mas dependendo da foto não vai adiantar né essa essa coisa de ficar passando a seleção em cima vai dar mais trabalho do que se você pegar uma ferramenta de seleção como a varinha ou a seleção rápida e terminar o seu trabalho então a gente já fez né é estamos mais ainda a filtrar a seleção do photoshop e vou clicar aqui embaixo colocar e voilá eu consigo retirar o fundo né você vê que aqui ó teria que continuar né selecionando e removendo e é claro uma coisa importante a partir do momento que eu faço esse refino né que eu seleciono mais alguma coisa se eu apertar de novo botão de remover fundo ele vai tirar essa seleção vou clicar aqui em propriedades aqui ó vou clicar na minha camada tá tá clicado na minha máscara por isso ele não apareceu vou clicar na minha é a minha foto na minha foto está faltando palavras na minha foto e aqui ó remover plano de fundo e ele vai falar isso aqui ó e isso descartará a sua máscara de camada atual você deseja continuar eu dou ok e ele vai voltar para aquela seleção inicial onde o coração estava preenchido então essa ferramenta de remover o fundo ela é um início para você remover o fundo né ela é um ponto de partida para você selecionar fundos e aí já é uma coisa muito legal mas a partir daí você seleciona uma vez só e vai passar a refinar e fazendo né essa seleção como você pode ver eu vou passar aqui para outro tipo de foto eu fiz dezenas e dezenas e dezenas de fotos diferentes para tentar trazer alguns exemplos aqui que ficassem mais claros para você perceber né o quanto realmente é uma ferramenta interessante mas como também então não existe milagre né dependendo da foto você trabalhar é que você for trabalhar você vai precisar né editar com mais carinho e dedicação então aqui ó pra pra conseguir colocar o fundo né remover o fundo de uma vez só eu vou clicar aqui porque eu preciso que a minha minha foto esteja numa camada comum ela não pode estar trancada vem propriedades aqui e remover plano de fundo essa é uma foto antes de clicar aqui e essa é uma foto interessante porque porque quase tudo aqui é verde né e isso é um é uma seleção normalmente muito trabalhosa quando a gente faz na mão vou clicar ó perceba que ele fez um ótimo trabalho para a quantidade de verde que tem aqui é claro que tem que refinar né você vê que tem partes aqui que estão faltando né que que a gente precisa refinar vou aumentar ó tá vendo mas isso porque porque ele precisa o foto só para selecionar ele precisa da matiz e da luminosidade né quer dizer da cor e da luminosidade para conseguir identificar essa borda e saber o que é assunto e o que não é assunto então mas mesmo assim para uma coisa praticamente tem uma cor só né ou variações poucas variações dessa cor o algoritmo eu achei ele extremamente inteligente control zero vou passar para outra foto a gente ainda vai fazer alguns testes aqui né e a gente vai refinar mais inclusive eu vou usar uma foto minha onde eu vou refinar um pouco o cabelo de uma outra forma para a gente conseguir assim de forma crescente entender essa remoção e como é que a gente pode trabalhar melhor para remover o fundo no photoshop e aí se eu não usar o botão né de remover fundo eu posso selecionar o assunto e selecionar assunto está desde o cc photoshop cc 2018 então muitas versões já estão trabalhando com esse selecionar assunto se você não tem a versão cc 2018 se é a sua anterior se você é assinante você precisa atualizar porque realmente vale a pena mas se a sua outra versão aí você precisa realmente ter mais trabalho para selecionar que aí você vai ter que selecionar com as ferramentas normais de seleções né que são essas aqui né ferramenta de seleção rápida ferramenta de varinha mágica né aqui também ferramenta laço poligonal né você vai selecionar com as ferramentas que normalmente a gente utiliza você vai ter mais trabalho né o que photoshop está fazendo em princípio é facilitando cada vez mais dando mais agilidade para a gente trabalhar então nessa foto aqui das taças eu vou selecionar o assunto eu posso selecionar aqui selecionar assunto e você vai deixar ele selecionar olha não precisei tirar aqui ó ao cadeado tá vendo porque para essa ferramenta de selecionar assunto não precisa quando eu vou remover o fundo ele precisa lá naquela naquele botão ele precisa já tá aberto esse cadeado vou dar aqui esse exemplo achei interessante vou dar control mais barra de espaço ó perceba que ele selecionou legal mas aqui ó ficou essa parte aqui da taça porque ela tá da mesma cor do fundo né uma coisa transparente isso é realmente difícil selecionar no photoshop né é aqui com um ainda mais com a mesma cor ele não conseguiu pegar eu vou dar control de para tirar a seleção e perceba que é o mesmo selecionar assunto daqui das propriedades ó propriedades agora tem que abrir e selecionar assunto eu vou clicar e ele vai fazer exatamente a mesma seleção quer dizer não importa é né esse selecionar assunto não importa da onde você pegue o algoritmo continua fazendo a mesma coisa inclusive eu testei algumas fotos dessas no 2019 uma outra foto ficou mais interessante ele pegou ele selecionou melhor ele selecionou melhor no algoritmo 2019 mas a seleção ele é muito mais suave no 2020 então aí você precisa avaliar também né qual tipo de trabalho que você tá fazendo vou clicar aqui vou remover o plano de fundo ele vai perguntar né vai dizer que vai vai tirar a seleção que eu fiz ok ó isso dá control mais aqui é muito interessante ó tá muito macia essa seleção realmente fez muito nesse ponto fez muita diferença vou dar control zero tá vou jogar fora aqui pra gente selecionar agora com a nossa ferramenta de seleção vou jogar fora ele vai perguntar se eu quero aplicar ou excluir eu quero excluir e agora eu vou selecionar aqui ó vou pegar minha ferramenta de seleção de objeto porque porque quando eu falo selecionar assunto por photoshop o photoshop ele simplesmente entendeu que as duas taças são meu assunto naquele viu por contraste né por nitidez por um monte de coisa que ele leva em consideração para decidir qual é o assunto da sua foto mas pode ser que eu queira um assunto só então eu posso vir aqui ó vou mudar aqui do modo de laço vou mudar para retângulo e vou fazer assim ó e vou soltar e voilá olha que seleção incrível que o photoshop fez perfeita não sim não é perfeita mas o início é maravilhoso tá vendo e aqui você poderia continuar eu vou demonstrar aqui que realmente é para continuar trabalhando com essa ferramenta que de seleção de objeto é às vezes dependendo que você está selecionando funciona mas muitas vezes não vou pegar mudar aqui em cima do meu modo para laço tá e para todos os fins seria isso aqui ó vou fazer isso aqui para o photoshop entender que tem um pedaço a mais ó melhorou aqui a mesma coisa ó ele pegou mas tá vendo deixa eu aumentar mais tá vendo aqui ele já não pegou eu teria que pressionar o alt alt pressionado vou passar aqui ó para retirar esse pedaço deu mas não deu muito né mesma coisa aqui ó que aqui já tem sombra transparência cor muito parecida ó tá vendo ele pegou um pedaço da sombra então o que acontece essa ferramenta vou dar contra o zero essa ferramenta de seleção de objeto é muito legal ele é muito inteligente independente da foto que você esteja trabalhando realmente faz toda a diferença do mundo só que para refinar essa coisa de faltou um pedacinho é eu não acho tão inteligente se eu fiz um teste muito nerd aqui que eu selecionei né fiquei usando as ferramentas novas do photoshop para selecionar essa cena aqui e a outra taça eu selecionei com a ferramenta de caneta né que é uma ferramenta também que a gente consegue dar bastante suavidade nessa seleção né fica muito suave fica muito legal e o tempo que eu levei para fazer com a caneta foi maior mas o resultado foi infinitamente melhor então acaba que você tem que avaliar também se vale a pena ficar fazendo esse refino né tentando porque é uma ferramenta automática ó vou pegar agora a ferramenta de seleção rápida é uma ferramenta automática e tudo que é automático não vai simplesmente funcionar do jeito que a gente quer ele vai tentar fazer o melhor dele ó vou botar aqui tá vendo essa ferramenta para esse tipo aqui que sobrou aí você aperta o alt ele vai dar menos aí você vai retirando tá vendo é uma ferramenta muito muito legal essa ferramenta de seleção rápida mas nesse caso aqui eu vou perder muito mais tempo tentando fazer o photoshop fazer o trabalho para mim do que se eu pegar realmente uma ferramenta de seleção com uma caneta e fazer o trabalho sozinho certo então eu tenho aqui nessa ferramenta que eu queria mostrar tá vou remover de novo posso colocar uma camada ó e ele vai né eu tenho que usar nesse caso aqui uma máscara de camada porque se eu usar de novo lá ou selecionar assunto ou remover o fundo ele vai de novo selecionar as duas taças e se eu quiser uma só eu vou querer fazer isso aqui só vou passar para outra foto essa foto aqui ó já é mais interessante porque porque você tem se você quiser selecionar só os sapatinhos né que eu acredito né que photoshop ele entenda claramente que os sapatinhos são motivos da foto né nesse caso aqui a gente não tiraria o fundo é só um exemplo mas você veja que é interessante que tem verde envolvido né então vamos ver aqui ó vou retirar e vou lá remover plano de fundo e voilá olha deixa eu botar uma uma coloração aqui embaixo vou botar uma camada aqui ó de cor sólida só pra gente é visualizar melhor o fundo e pegar um azul eu tenho quase mania desse verde acho que dá pra enxergar control mais control mais control mais o que mais me impressiona nessa ferramenta é isso olha a suavidade a suavidade do da seleção para uma ferramenta automática realmente é impressionante então aqui ó você vê que ele escapou então como é que eu refino um você vai refinar como qualquer outra ferramenta qualquer outra versão do photoshop né então o que acontece se você não tem a versão 2020 você não tem o selecionar assunto ou você não tem o remover o fundo de plano não tem problema você vai selecionar né com as ferramentas de seleção que a gente tem aqui né todas essas ferramentas aqui ó são de seleção né são formas diferentes a caneta fica aqui ó né são coisas diferentes para você selecionar e você vai fazer a seleção como você costuma fazer e vai fazer lá colocar sua máscara de camada e a gente vai refinar né essa 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 seleção aqui então na máscara selecionada estou com a máscara selecionada tá ea máscara tudo que é preto oculta tudo que é branco aparece aqui eu vi ó aqui sumiu parte do meu do pregador então aqui primeiro eu tenho que colocar para preto e branco apertar a tecla de de dado do teclado e o photoshop vai botar aqui ó branco e preto se eu quisesse trabalhar com preto se eu quiser sumir com alguma coisa daqui era só apertar a tecla x do meu teclado que o photoshop inverte isso aqui ó x está vendo a gente apertando x para um lado x x e ele vai invertendo e aí você vai trabalhando como é mostrar ou ocultar parte da sua foto né na sua máscara vou pegar a ferramenta pincel tá ela tá normal nessa ver aqui em cima ela tá normal opacidade 100% nada demais só vou diminuir o tamanho alt pressionado botão esquerdo do mouse pressionado vou puxar para a esquerda tá mas posso diminuir o tamanho também com o botão direito e vem aqui simplesmente e diminui o tamanho ó ok e vou passar aqui ó passar no meu pregador como se eu tivesse pintando tem que ter cuidado para não passar por fora só passar porque porque ele passou aqui ó a revelar a parte que tava oculta então aqui ó vou completar aqui é um pedacinho do olho que faltou eu também poderia selecionar e passar e pintar depois né tá vendo eu vou colocar aqui se você ficar na dúvida se você tá com da parte da foto né como aqui não dupliquei a camada então não sei que tem baixo é só pressionar só pressionar o control você seleciona de novo a camada a camada interior mas não é isso que eu quero fazer o shift pressionado com shift pressionado você clica uma vez em cima da camada e ela desaparece tá vendo e assim ó você consegue ver o que que ele comeu ali aqui ó o shift pressionado tá vendo pedacinho do olho aqui ó e você consegue devolvendo lá né e de novo você pode selecionar e pintar a parte tá faltando era mais pra gente perceber que ó é um trabalho incrível incrível realmente porque assim e coisa de minutos você consegue fazer né essa essa remoção do fundo de forma bem suave isso aqui essa seleção aqui daria um trabalho para fazer e realmente é muito inteligente vou passar para uma foto um pouquinho mais complicada para o photoshop entender a gente precisa levar em consideração que o photoshop precisa de matiz e iluminação para fazer seleção então se você tem é muita muita coisa envolvida né não tem como o photoshop fazer isso sozinho mas ele né de uma forma geral esse 2020 está conseguindo fazer boas seleções eu vou pegar aqui ó tem que abrir aqui primeiro senão não aparece lá em propriedades vou deixar ele remover o plano de fundo ó ó ó e de novo o que mais me chama atenção é porque ele consegue fazer isso de forma muito suave a seleção tá muito suave né então não é só ele acertar totalmente a seleção como grande parte tô dando control mais para aumentar como grande parte está suave você não tem tanto trabalho assim para refinar né cabelo não existe milagre né não tem como ele fazer essa seleção perfeita a gente precisa sempre refinar eu vou refinar isso aqui pra gente ver ctrl zero ó eu vou devolver a parte de baixo aqui porque eu quero colocar um fundo nessa imagem tá então já sei né vem aqui na camada na na minha máscara e pinto de branco ó e pinto de branco eu vou devolver aumentar o pincel eu vou devolver aqui a parte eu tô chutando tá mais ou menos onde tá porque eu não tô vendo aqui já foi um pedacinho ó shift pressionado tá vendo já vi que aqui deixa eu diminuir o pincel e uma coisa legal também que a gente pode fazer né todas as ferramentas do photoshop a maioria delas conseguem aceitar assim ó vou clicar uma vez aqui vou pressionar o shift e vou clicar aqui embaixo tá vendo e ela faz uma linha então isso é isso muitas vezes ajuda a você selecionar ó dá pra vir até aqui então só só pra você entender tá na hora que você fizer o ideal é a gente colocar uma duplicar essa camada né colocar ela ou refinar que assim você enxerga melhor então aqui ó com a minha camada é refinada tá eu vou clicar com um encontro ó ele tá selecionado aqui se eu clicar em qualquer ferramenta de seleção aqui qualquer desses três ícones vai aparecer aqui ó selecionar e mascarar e vai entrar aqui nessa ferramenta de seleção deixa eu trocar aqui para sobrepor eu não vou dar muitos detalhes dessa ferramenta aqui não tá se você quiser uma aula só sobre isso você comenta aqui bastante aqui embaixo que eu faço uma aula sobre isso tá só vou mostrar aqui porque eu vou mostrar mais uma foto para refinar o cabelo ó tá vendo só para refinar aqui vou pegar essa ferramenta de refinar deixa aparecer o nome deixa eu clicar em cima vai aparecer não vai aparecer ferramenta pincel para refinar borda e vou clicar vou diminuir e vou clicar a passar só pertinho do cabelo não vou entrar muito no cabelo não só por fora vou deixar ele trabalhar e nem soltei tá eu vou passar aqui ó ok não vou mexer em nada o meu tá todo zerado não vou precisar fazer isso tá e aqui eu vou dar saída para seleção porque ele vai e agora sim ele vai colocar essa seleção dentro daquela daquela camada que eu trabalhei ó ele vai adicionar essa seleção aqui tá vendo control d control zero precisaria selecionar melhor mas só para a gente entender eu vou trazer uma imagem para trás dessa dessa imagem ó seleção ver mover vou clicar com o botão esquerdo manter pressionado meu botão esquerdo vou clicar aqui em jovem celular esperar ficar ativo e aí sim vou soltar vou pegar aqui agora vou pegar aqui agora de novo botão esquerdo pressionado puxar para baixo e voilá ele tá aqui né posso aumentar diminuir ajustar fazer tudo o que quiser e aqui você já percebe né que teria que selecionar melhor o cabelo a gente vai fazer em outro cabelo você vai entender ó e tem os pedacinhos aqui sobrando tá vendo aqui azul ó tem os pedacinhos aqui sobrando você já sabe clica na máscara pega o seu pincel você quer revelar ou quer ocultar nesse caso aqui a gente quer ocultar então x para trocar aqui em cima para preto vou diminuir bastante o pincel ó vou diminuir bastante o meu pincel ó deixar bem pequenininho menor ainda e vou aqui passar ó ctrl mais ctrl mais ctrl mais ctrl mais como disse não existe milagre existe amor carinho dedicação e aí você continua dando seus ajustes mas é um resultado bem interessante né por uma ferramenta né e você vê que não precisa necessariamente ser essa ferramenta tá você poderia selecionar de outra forma e agora eu vou passar para minha última imagem que é uma imagem minha por quê porque quando eu faço vou fazer a seleção aqui o refino de cabelo eu faço muito essas fotos né para poder colocar nas capas dos vídeos você deve ver que todas as capas do vídeo estão com outros tipos de fundo e eu já sabendo disso né que essas fotos são para as capas eu sempre procuro bastante contraste então ou eu fotografo em fundo branco ou eu fotografo em fundo verde porque o meu cabelo no fundo escuro é desumano você não tem como fazer isso né existem técnicas muito avançadas para você reconstruir o cabelo inclusive né de criar pincel para você reconstruir o cabelo porque não tem como filtrar se você realmente tem essa mistura de cor muito grande então não existe esse milagre de você fotografar uma festa alguma coisa assim e achar que vai conseguir remover tudo porque dependendo daquilo que esteja envolvida da coloração dificulta você viu no exemplo das taças que não é impossível mas pode ser desafiador dependendo do que você está fazendo então aqui eu vou deixar o photoshop trabalhar para mim então vou clicar aqui para abrir então assim na versão 2019 o que eu fazia selecionar assunto e colocava a máscara tá e essa foto é muito curiosa vou selecionar assunto aqui ó ó essa foto muito curiosa control mais control mais essa foto aqui ó tá vendo essa parte da câmera aqui ela não consegue nessa versão selecionar de forma nem maneira né ele falha aqui nessa parte e falha aqui mas na versão 2019 ele seleciona perfeitamente essa foto então o algoritmo ele ficou mais suave na seleção mas talvez né ele tem alguma coisa aí que não funciona perfeitamente então as vezes eu abro já sabendo disso se eu quero fazer alguma coisa muito rápida eu teste em 2019 e teste em 2020 sem o menor problema então aqui eu vou ter que aumentar aqui vou ter que selecionar então como eu faria eu posso clicar no botão selecionar assunto mas se você não tiver você vai ter que usar uma ferramenta de seleção ferramenta de seleção rápida é a ferramenta que eu mais gosto de trabalhar depois da caneta né a caneta já é uma coisa bem mais evoluída né você tem que ter bem mais trabalhosa também de fazer essa aqui continua sendo uma ferramenta automática do photoshop então facilita ó vou diminuir ctrl z porque eu errei vou diminuir a ferramenta aqui e vou clicar aqui ó tá vendo vou só clicar na área que eu quero vou clicando e o photoshop vai entendendo aonde mais eu quero adicionar barra de espaço pra andar aqui ó vou só clicar e deixar o photoshop trabalhar pra mim tá vendo ele também essa ferramenta é muito inteligente então se você tem versões anteriores também não tem problema se você não tem esse botão ou não tem o selecionar assunto você vai ter um pouquinho mais de trabalho e das ferramentas todas de seleção tirando a ferramenta caneta que é uma ferramenta mais evoluída ela é mais trabalhosa mas tem um resultado melhor essa ferramenta aqui é a ferramenta que eu uso a maior parte do tempo pra fazer seleções então control zero aqui ó ele já selecionou ok vou clicar aqui vou tirar esse fundo e aí ó você vê que aqui embaixo ó faltou control mais control mais ó é só clicar aqui você já sabe pegar aqui o pincel passar aqui pra branco eu posso clicar aqui também ó porque porque eu quero revelar vou aumentar o pincel pra ser rápido e pronto vou lá deixa eu diminuir o pincel pronto control zero já tá aqui e agora pra refinar né selecionar esse cabelo aqui eu poderia ir lá em selecionar e mascarar né como a gente fez lá com o jovem com o celular pra fazer mas existe uma outra forma de fazer isso aqui que é com uma ferramenta mais antiga do Photoshop dos Photoshop anteriores né que a gente pode chamar aqui e que eu acho que o algoritmo continua muito muito inteligente pra refinar cabelo então dependendo do que você vai refinar pode ser uma excelente ideia então vem aqui ó em selecionar essa é uma dica tá isso aqui ó surpresa é uma dica selecionar e aqui em vez de clicar selecionar e mascarar eu vou apertar o shift e vou clicar em selecionar e mascarar e esse aqui ó refinar máscara que é das versões anteriores vai aparecer aqui pra você trabalhar e eu vou simplesmente ó control mais control mais vou simplesmente passar ó passar aqui na parte do cabelo ó já refilou essa foto tá bem legal né ela não precisa tem bastante ó você vê olha que legal não vou entrar com a ferramenta tá eu passo só tá vendo na beirinha do ó aqui sim eu preciso entrar mais com a ferramenta ó por causa do né do 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 cabelo ó control z vou dar ok ó já tá aqui máscara de camada você vê que eu não precisei mexer em absolutamente nada e voilá já tenho refinado então é o legal é você trabalhar ó vou pegar aqui uma outra foto ver vou levar aqui pra trás da minha foto passar pra baixo aqui tá bom e olha que legal tá vendo por isso que é bem interessante você já trabalhar você já saber qual vai ser o fundo da foto que você vai utilizar porque talvez você nem precise refinar né o cabelo ou refinar muito pouco se eu trouxer uma camada colorida aqui ó deixa eu colocar um degradê aqui qualquer que é o que normalmente a gente trabalha ó aí você percebe que é um trabalho bem legal né bem legal e bem rápido pra você conseguir excelentes resultados então como é que eu consigo melhorar os resultados para remover o fundo bom primeiro com imagens em boas condições de iluminação e com alto contraste entre o primeiro plano e o fundo segundo fundos simples fundos desfocados e de uma cor só são bem mais fáceis de remover né do que fundos nítidos da mesma forma que se você tem um primeiro plano bem nítido também vai ser mais fácil remover tá e fotos de produtos o ideal é colocar na frente de um pano é um plano de fundo simples né um estúdio fotográfico é uma parede um piso qualquer coisa mas que desse contraste entre o produto e o fundo que você quer remover né e assim facilita bastante você conseguir fazer esse trabalho tá e quarto cuidado com sombras fortes porque elas podem ser confundidas pelo photoshop como parte do assunto né então se você tá fotografando de dia no sol fica atento mais ou menos o que que você quer se você já imagina né que vai remover esse fundo fica atento com as sombras então fotografar bem ainda é a parte mais importante uma boa pós-produção eu espero realmente que você tenha gostado dessa aula se você gostou compartilhe com seus amigos deixe seu like né é de graça se inscreva aqui no canal ative as notificações lá no site tem mais de 200 dicas e vídeos gratuitos ensinando fotografia e eu te vejo na próxima aula um grande abraço e vamos juntos e aí